A Cruz Vermelha foi fundada pela minha mãe, a esposa do meu pai, a Rui de Mello, em 1951. Isso aqui tudo foi uma inspiração dela e esse trabalho vem sendo continuado há alguns anos, pela dedicação de pessoas que têm esse pendor e a sensibilidade para resolver os problemas sociais, de crianças. A dona Leda queria tanto que a Cruz Vermelha realmente funcionasse, que inicialmente ela começou na própria residência, na Prato Simão. Foi um casarão belíssimo que está precisando agora de muitos cuidados. E lá como senador, estou começando a trabalhar de hoje para a gente conseguir que a Cruz Vermelha, a garimbo, que a gente precisava aqui para atender as suas crianças. E tenho certeza que a sua visita foi extremamente benéfica. Obrigada. Porque você além de dar como senador, fazer isso, o que a gente vai nos prometendo, tem a paz emocional. Isso é isso.